Bom, e vai acontecer aqui no município de Eriquemes e também no estado de Rondônia a pós-graduação em Pedagogia, aqui em Eriquemes, o Lato Censo 2023. A gente vai conversar com a professora Marineide Paula, ela é coordenadora aqui do Polo UAB de Eriquemes e vai passar mais detalhes sobre esta pós-graduação. Então, professora, é muito importante para os professores formados em Pedagogia se inscrever. Para quem não tem a pós-graduação, chegou o momento. Isso, então é uma pós-graduação, são duas modalidades, dois cursos que o IFRO está oferecendo em parceria com o município de Eriquemes e a CAPES, que é vinculada ao Ministério da Educação. Então, uma é MBA, são 30 vagas para cada polo, para Eriquemes, no caso, são 30 vagas, MBA em gestão de instituições públicas. E a segunda, são 40 vagas para o estado todo, acontecerá pelo IFRO Zona Norte, é de Porto Velho, nós estamos vinculados ao Zona Norte, ao IFRO Zona Norte, e será docência em educação básica. São 40 vagas, mas como são vagas para curso a distância, todo a distância, então ele pode concorrer também para a especialização docência em educação básica. Professora, o período das inscrições? O período, ele será do dia 30, que já começou, dia 30 de março, até o dia 1 de maio, até as 23 horas e 59 minutos do dia 1 de maio. E as inscrições online, né? Todas online. Se alguém precisar do nosso apoio para fazer as inscrições, temos o telefone fixo, e tem até o meu celular se precisar também. O fixo é o 3536-3609, né? E o meu, que é o 99997-1968. Professora, o público-alvo dessa pós-graduação? Então, o primeiro, ele vem para, assim, responder a um anseio de todas as prefeituras, os órgãos municipais, os órgãos públicos, porque é uma MBA em gestão de instituições públicas. Pode fazer qualquer, é formada em qualquer área, pode ser letras ou na área de economia, por exemplo, quem trabalha no âmbito federal pode, se é um órgão federal, se é um órgão estadual, municipal, pessoas que têm esse dom e gostam de prestar serviço para os órgãos públicos. E já o segundo é uma docência da educação básica, então ele vai preparar esse profissional para que ele possa desempenhar melhor ainda a docência, que é a educação básica, na educação básica. Então, para finalizar, convite os graduados já em pedagogia, que querem se especializar, a fazer as suas inscrições, a se especializar, porque está acabando, o prazo para as inscrições termina agora dia 1º de maio. Exatamente, então fica esse convite, é uma especialização, são duas especializações ótimas, porque o IFRA trabalha agora essas especializações, eles vêm responder muito esse enseio da questão tecnológica, da questão da produção de material, de suporte pedagógico em relação às mídias. Então, são dois cursos muito bons, inclusive, se vocês precisarem da matriz curricular, podem ligar para nós no 3536-3209, eu acho que eu tinha falado 36, 3209, e no meu celular também. Se vocês colocarem Polo AB no Google Drive, coloca no Maps, tem lá o nosso telefone, tem os horários de atendimento, e tem como chegar aqui no Polo também. Nós estamos situados ao lado do Polo de Música, fazemos fundos aqui com a Unisp, e podem chegar tanto pela Rua da União, que é a Rua da Casa dos Conselhos, como também pela Rua da Creche Moranguinho, fica em frente ao portão do cartório eleitoral, perto dos pés de manga, que fica bem bonito. Obrigado.